Música A exposição itinerante fotográfica Memórias da Permanência está acontecendo hoje aqui no Sesc de Juazeiro do Norte e é uma realização do Ministério Público do Estado do Ceará e tem como um dos objetivos envelhecer com dignidade na terra do Padre Cício e é sobre isso que vamos conversar com o promotor de justiça Francisco das Chagas como se deu a ideia de trazer essa exposição aqui para Juazeiro do Norte Bom dia a todos, o objetivo dessa exposição e do seminário que já foram realizados em Fortaleza e Calcaia foi uma ideia do Calcidadania também da Escola Superior do Ministério Público e da promotoria do idoso aqui de Juazeiro do Norte A gente entende a relevância do tema e do seminário ser debatido e discutido aqui na cidade de Juazeiro do Norte e trouxemos para cá tanto a amostra fotográfica quanto o seminário para demonstrarmos e concentrarmos à população de que os residentes nas ILPIs são pessoas que são dotadas de gostos, têm peculiaridades e particularidades e capacidade de desenvolver atividades lúdicas e interativas que vão facilitar uma melhor convivência e uma melhor qualidade de vida nessa fase que é a terceira idade da pessoa idosa Esse seminário também tem como base e fundamento discutir e proporcionar às ILPIs a oportunidade da realização desse projeto que é através do SESC O SESC e também o CRI, Conselho de Referência do Idoso Já tem oficinas de artesanato, pinturas, danças e que vão disponibilizar para esse público das ILPIs Então a gente está fomentando essas oficinas para que possam ser realizadas para esses idosos com capacidade de desempenhar essas atividades para que eles possam ter melhor qualidade de vida nas ILPIs Essa exposição ficará aqui disponível no SESC para a população até quando? Essa exposição estará de hoje até o dia 6 de outubro para a população visitar, é gratuito Eles vêm, podem analisar A gente vai ter uma pessoa aqui para acompanhar, explicar acerca da exposição e pedimos à população que compareça, analisem, vejam que é um tema bastante interessante para todos nós Notadamente quando a população brasileira já é a quinta mais idosa do mundo e cada vez mais a gente precisa debater esse tema e se conscientizar e até sugerir ideias para fomentar políticas públicas voltadas para a proteção dos direitos dos idosos É muito importante para nós porque nós já somos da terceira idade Aí são as pessoas que recebem nós muito bem lá onde nós estamos Eu gosto muito Estava na peneira, eu tava peneirando Eu tava no namoro, eu tava namorando Estava na peneira, eu tava peneirando Eu tava no namoro, eu tava namorando Aplausos